Eu já faltei com a vida Eu já faltei com a lua e agora vou falar com o som Sol ilumina o meu caminho, fala que está o meu benzinho, estou louca a procurar Sol, você tá em todo lugar, ilumina desse mundo de segundo a segundo Em você posso confiar, essa joia preciosa me deu seis para brilhar Antes de você se for, só te peço por favor, traz o amor da minha vida Pra ficar pertinho de mim Pra viver coladinho em mim Pra me dar o amor que eu preciso Pra fazer meus sonhos se realizar É só isso que eu preciso, só você vai me ajudar Atrazer O amor da minha vida Eu já faltei com a lua, agora vou falar com o sol Sol ilumina o meu caminho, fala que está o meu benzinho, estou louca a procurar Sol, você tá em todo lugar, iluminando esse mundo de segundo a segundo Em você posso confiar, essa joia preciosa que Deus fez para brilhar Antes de você se for, só te peço por favor, traz o amor da minha vida Pra ficar pertinho de mim Pra viver coladinho em mim Pra me dar o amor que eu preciso Pra fazer meus sonhos se realizar É só isso que eu preciso, só você vai me ajudar Atrazer O amor da minha vida Pra viver coladinho em mim Foi querendo você Que joguei tudo pro alto pra ficar em seus braços Foi tudo pro alto pra ficar em seus braços Foi tudo que eu sempre fiz Foi querendo você E me tornei mais feliz Realizado na vida Foi o melhor que eu fiz pra mim É amando que o amor É amando que um homem Se torna mais carente E não tem nada no mundo Que não posso esperar E não tem nada no mundo E não tem nada no mundo É amando que eu preciso, só você vai me ajudar Foi querendo você Que joguei tudo pro alto pra ficar em seus braços Foi tudo que eu sempre quis Foi querendo você E me tornei mais feliz, realizado na vida Foi o melhor que eu fiz pra mim É amando que um homem Se torna mais carente Mostra tudo o que sente pra mulher que ama É assim que o amor tem que ser Quem ama pra valer tem que declarar A emoção que sente no peito Só o amor é quem obriga a falar Porque o amor Está acima de tudo Não tem nada no mundo que não vai sofrer Porque o amor Está acima de tudo Não tem nada no mundo que não vai sofrer Porque o amor Está acima de tudo Não tem nada no mundo que não vai sofrer Não tem nada no mundo que não vai sofrer Se inscreva no canal Quero falar pra você que vou embora Ficar contigo que eu sei que já não dá mais Você já destruiu meu coração Avalou nossa relação Toda a mão fora Não adianta me pedir voltar atrás No meu peito pra você não tem espaço mais Você ficou demais, me fez sofrer Me fez meu coração te esquecer Agora chora Chora arrependendo em me perder Chora pra não mais me convencer Fez meu coração endurecer Agora chora Você ficou demais, me fez sofrer Me fez meu coração te esquecer Agora chora Chora arrependendo em me perder Chora pra não mais me convencer Fez meu coração endurecer E agora chora Música Música Quero falar pra você Eu sei que vou embora Ficar contigo que eu sei que já não dá mais Você já destruiu meu coração Avalou nossa relação Toda a mão fora Música Não adianta me pedir voltar atrás No meu peito pra você não tem espaço mais Música Você perdeu do mais, me fez sofrer E fez meu coração te esquecer Agora chora Música Chora arrependendo em me perder Chora por não mais me convencer Chora por não mais me convencer Fez meu coração endurecer E agora chora Chora Você pegou demais, me fez sofrer Fez meu coração te esquecer Agora chora Chora arrependendo em me perder Chora por não mais me convencer Chora por não mais me convencer Chora por não mais me convencer Fez meu coração endurecer E agora chora Chora arrependendo em me perder Chora por não mais me convencer 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 Estou dominado pelo amor Preciso de você pra me ajudar Tô sozinha precisando de carinho Dos teus beijinhos e os seus braços ficar Você pra mim é o caminho O futuro da verdade e do amor Sem você a minha vida é tão vazia Sem alegria é como uma fruta sem sabor Você tem um jeitinho tão gostoso Carinhoso que me faz apaixonar Só quero um pouquinho do seu amor O seu calor para eu me esquentar Eu te juro meu amor que nessa vida Outra paixão eu não quero mais sonhar Você tem um jeitinho tão gostoso Carinhoso que me faz apaixonar Só quero um pouquinho do seu amor O seu calor para eu me esquentar Eu te juro meu amor que nessa vida Outra paixão eu não quero mais sonhar Estou dominado pelo amor Estou dominado pelo amor Você pra mim é o futuro da verdade e do amor Sem você a minha vida é tão vazia Sem alegria é como uma fruta sem sabor Você tem um jeitinho tão gostoso Você tem um jeitinho tão gostoso Carinhoso que me faz apaixonar Só quero um pouquinho do seu amor O seu calor para eu me esquentar Eu te juro meu amor que nessa vida Outra paixão eu não quero mais sonhar Eu te juro meu amor que nessa vida Outra paixão eu não quero mais sonhar Eu te juro meu amor que nessa vida Outra paixão eu não quero mais sonhar Outra paixão eu não quero mais sonhar Eu te diverti De tristeza eu até chorei Quase não resisti Meu coração ficou abalado Até capaz de explodir Pedindo pra você não ir Por favor fica aqui Seu amor pra mim é tudo na vida Sem você não sei mais me errar Se você meu amor me deixar Minha vida não tem mais prazer Oh meu amor Minha mão quanto eu te amo Eu quero você sempre pra mim De ser eternamente seu dono Oh meu amor Minha mão quanto eu te amo Eu quero você sempre pra mim De ser eternamente seu dono Quando você me disse que ia partir De tristeza eu até chorei De tristeza eu até chorei Quase não resisti Meu coração ficou abalado Até capaz de explodir Pedindo pra mim Pedindo pra você não ir Por favor fica aqui Seu amor Seu amor pra mim é tudo na vida Seu amor pra mim é tudo na vida Sem você não sei mais me ver Se você meu amor me deixar Minha vida é tudo na vida Minha vida não tem mais prazer Minha vida não tem mais prazer Minha vida não tem mais prazer Oh meu amor Minha mão quanto eu te amo Eu quero você sempre pra mim De ser eternamente seu dono Oh meu amor, me ama o quarto, eu te amo Eu quero você sempre pra mim, ser eternamente seu dono Oh meu amor, me ama o quarto, eu te amo Eu quero você sempre pra mim, ser eternamente seu dono Meu amor vive longe de mim, isso piora a minha situação Era o seu corpo juntinho do meu, provocando mais emoção É assim que eu quero te amar, tem jeitinho do meu coração Um dia você vai entender, essa minha preocupação É porque eu tenho tanto medo, que você me deixa na mão Só você pertinho de mim, eu tenho paz no meu coração Eu te amo, te adoro, te quero, tenho certeza que isso é pra valer Porque nunca eu amei alguém, como eu amo você Eu te amo, te adoro, te quero, tenho certeza que isso é pra valer Porque nunca eu amei alguém, como eu amo você Meu amor vive longe de mim, isso piora a minha situação Quero seu corpo juntinho do meu coração Quero seu corpo juntinho do meu, provocando mais emoção É assim que eu quero te amar, tem jeitinho do meu coração Um dia você vai entender, essa minha preocupação É porque eu tenho tanto medo, que você me deixa na mão Só você pertinho de mim, eu tenho paz no meu coração Eu te amo, te adoro, te quero, tenho certeza que isso é pra valer Porque nunca eu amei alguém, como eu amo você Eu te amo, te adoro, te quero, tenho certeza que isso é pra valer Porque nunca eu amei alguém, como eu amo você Eu te amo, te adoro, te quero, tenho certeza que isso é pra valer Porque nunca eu amei alguém, como eu amo você Tu és bonita como a minha mãe, como eu amo você Na luz da lua, tu és linda como a luz do dia Sem você, aqui perto de mim, a minha vida não tem alegria Meu coração por você bate forte, carente de suas fantasias Quero que você volte pra nós dois juntinhos viver em harmonia Olha meu amor, eu parei tudo pra você me amar Sem você eu não posso ficar Meu amor por ti, nunca irá acabar Olha se você quiser, todos os seus sonhos vou realizar E no meu coração você vai morar É você que falta pra me completar Olha meu amor, eu darei tudo pra você me amar Sem você eu não posso ficar Meu amor por ti, nunca irá acabar Olha se você quiser, todos os seus sonhos vou realizar E no meu coração você vai morar É você que falta pra me completar Música 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 Tu és bonita como a luz da lua Tu és linda como a luz do dia Sem você, aqui perto de mim, a minha vida não tem alegria Meu coração por você bate forte, carente de suas fantasias Quero que você volte pra nós dois juntinhos viver em harmonia Olha meu amor, eu darei tudo pra você me amar Sem você eu não posso ficar Meu amor por ti, nunca irá acabar Música Olha se você quiser, todos os seus sonhos vou realizar E no meu coração você vai morar É você que falta pra me completar Música Olha meu amor, eu darei tudo pra você me amar Sem você eu não posso ficar Meu amor por ti, nunca irá acabar Música Olha se você quiser, todos os seus sonhos vou realizar E no meu coração você vai morar É você que falta pra me completar Música Olha se você quiser, todos os seus sonhos vou realizar Música Olha se você quiser, todos os seus sonhos vou realizar E no meu coração você vai morar É você que falta pra me completar Música 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 Fala meu amigo, fala por favor Se você está sofrendo por quem lhe deixou Jogado na solo tão carente de amor Sou filho arrasado, coração magoado E nunca mais vovô Música 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 Essa mulher fez a minha cabeça, mas você não esqueça, pode o que aconteceu Pra isso existe mulher que tem cacifre, pra botar o par de chifre, não perdoa não Aí você fica mais apaixonado, não sai mais do seu lado e ama de coração Fala meu amigo, fala por favor, se você está sofrendo com quem lhe deixou Jogado na soledão, carente de amor, sofrido, arrasado, coração bagulado e nunca mais voltou Amigo, deixa essa mulher de lado, ela não te quer, já tem um namorado Pra que viver sofrendo assim a dor, tenta ficar na boa, esquecendo o passado Jamais esquecerei daqueles bons tempos, que vivi com ela um amor profundo Farei tudo no mundo pra ficar do seu lado, posso ser chifrado até pisoteado, eu não ligo não Porque essa mulher fez a minha cabeça, mas você não esqueça, pode o que aconteceu Pra isso existe mulher que tem cacifre, pra botar o par de chifre, não perdoa não Aí você fica mais apaixonado, não sai mais do seu lado e ama de coração Essa mulher fez a minha cabeça, mas você não esqueça, pode o que aconteceu Pra isso existe mulher que tem cacifre, pra botar o par de chifre, não perdoa não Aí você fica mais apaixonado, não sai mais do seu lado e ama de coração E aí você fica mais apaixonado, não sai mais do seu lado e ama de coração Te peço a benção minha mãe aparecida, te agradeço por ter mudado a minha vida Você é minha fonte de alegria, pois ilumina meus caminhos de verdade Me trazendo a tanta felicidade, ó mãe querida coração de bondade A ti eu peço a proteção por onde eu andar, que a meus passos não me deixe tropeçar És a mãe que nunca vai desamparar Todas as famílias de coração entreguem suas mãos Todas as famílias de coração entreguem suas mãos, pra o Brasil eu peço a sua Atenção, povo com saúde, paz, amor e compreensão Ó mãe, a ti eu peço a proteção por onde eu andar, que a meus passos não me deixe tropeçar És a mãe que nunca vai desamparar Todas as famílias de coração entreguem suas mãos, pra o Brasil eu peço a sua Atenção, povo com saúde, paz, amor e compreensão Atenção, povo com saúde, paz, amor e compreensão Te peço a benção, minha mãe aparecida Te agradeço em ter mudado a minha vida Você é a minha fonte de alegria Voz de ilumina os meus amigos de verdade Me trazendo bastante felicidade Ó mãe querida coração de bondade A ti eu peço a proteção por onde eu andar, que a meus passos não me deixe tropeçar És a mãe que nunca vai desamparar Todas as famílias de coração entreguem suas mãos, pra o Brasil eu peço a sua Eu peço a sua bênção, povo com saúde, paz, amor e compreensão Ó mãe, a ti eu peço a proteção por onde eu andar, que a meus passos não me deixe tropeçar És a mãe que nunca vai desamparar Todas as famílias de coração entreguem suas mãos, pra o Brasil eu peço a sua bênção, povo com saúde, paz, amor e compreensão Ó mãe, a ti eu peço a proteção por onde eu andar, que a minha casa entreguem suas mãos, pra o Brasil eu peço a sua bênção, povo com saúde, paz, amor e compreensão Mãe querida, te agradeço em ter mudado a minha vida, e protege esse nosso Brasil amado Hoje a mãe em si muito triste, porque a mulher dos meus sonhos me deixou na solidão Saiu de mim, deixando suas lembranças, aumentando a esperança, que um dia vai morrer Deus me ajuda, que tudo isso aconteça, que ela não esqueça, que lhe tenho um grande amor Quero brindar, a nossa felicidade, se me ama de verdade, venha logo para mim Aqui estarei a te esperar, tenho todo o amor do mundo pra te dar Meu coração batendo forte no peito, me pedindo só pra te amar Aqui estarei a te esperar, tenho todo o amor do mundo pra te dar Meu coração batendo forte no peito, me pedindo só pra te amar Hoje a mãe em si muito triste, porque a mulher dos meus sonhos me deixou na solidão Saiu de mim, deixando suas lembranças, aumentando a esperança, que um dia vai voltar Deus me ajuda, que tudo isso aconteça, que ela não esqueça, que lhe tenho um grande amor Quero brindar, a nossa felicidade, se me ama de verdade, venha logo para mim Aqui estarei a te esperar, tenho todo o amor do mundo pra te dar Meu coração batendo forte no peito, me pedindo só pra te amar Aqui estarei a te esperar, tenho todo o amor do mundo pra te dar Meu coração batendo forte no peito, me pedindo só pra te amar Aqui estarei a te esperar, tenho todo o amor do mundo pra te dar Meu coração batendo forte no peito, me pedindo só pra te amar Meu coração batendo forte no peito, me pedindo só pra te amar Meu coração batendo forte no peito, me pedindo só pra te amar Sempre me lembro do meu tempo sofrido, quando passava por mim sem ter onde morar Me via no interior, sempre falava onde eu vou, me mudava para a cidade Chegando lá na cidade grande, vou trabalhar com fé pra vida melhorar Vou resgatar todo o meu passado vivido, não vou mais lembrar Hoje em dia minha vida mudou, Deus me ajudou, me fez um homem de sorte Todo o Brasil conhece fofinho do brega, cantando o que o povo gosta Isso é o que me faz mais forte Mas se não fosse mamãe, eu não tinha conseguido vencer Foi ela que me fez sonhar, foi ela que me fez crescer Por isso eu te agradeço mamãe, você existe na minha vida Você é minha mamãe querida, Deus tá sempre em sua vida Sempre vou amar você Então, se você te agradeço membro do brasileiro Sempre me lembro do meu tempo sofrido, quando passava fome sem ter um de morar Vivia no interior, sempre falavam que eu vou me mudar para a cidade Chegando lá na cidade grande, vou trabalhar com fé pra vida melhorar Vou resgatar todo o tempo perdido, do meu passado vivido, não vou mais lembrar Hoje em dia minha vida mudou, Deus me ajudou, me fez um homem de sorte Todo o Brasil conhece por fim do brega, cantando que o povo gosta, isso é o que me faz mais forte Mas se não fosse mamãe, eu não tinha conseguido vencer Foi ela que me fez sonhar, foi ela que me fez crescer Por isso eu te agradeço mamãe, você existe na minha vida Você é minha mamãe querida, Deus tá sempre em sua vida, sempre vou amar você Por isso eu te agradeço mamãe, você existe na minha vida Você é minha mamãe querida, Deus tá sempre em sua vida, sempre vou amar você Por isso eu te agradeço mamãe, você existe na minha vida Você é minha mamãe querida, Deus tá sempre em sua vida, sempre vou amar você Música Música Eu te amo Eu te amo E não se encontro marcado Dessa vez você conseguiu Deixar meu coração magoado Eu quero te ver novamente Preciso de uma explicação Essa é a segunda vez Que você me deixa na mão Te peço mais uma vez Que atenda aos meus apelhos Sem você eu não posso ficar Não me deixe no desespero Eu te amo, te adoro e te quero Sem você eu não sei viver Meu amor primeiro Te peço mais uma vez Que atenda aos meus apelhos Sem você eu não posso ficar Não me deixe no desespero Eu te amo, te adoro e te quero Sem você eu não sei viver Meu amor primeiro Eu te amo, te adoro e te amo Eu terei por você Quase desenganado E você não chegou Em nosso encontro marcado Dessa vez você conseguiu Deixar meu coração magoado Eu quero te ver novamente Preciso de uma explicação Essa é a segunda vez Que você me deixa na mão Te peço mais uma vez Que atenda aos meus apelhos Sem você eu não posso ficar Não me deixe no desespero Eu te amo, te adoro e te quero Sem você eu não sei viver Meu amor primeiro Eu te amo, te adoro e te quero Sem você eu não sei viver Meu amor primeiro Te peço mais uma vez Te peço mais uma vez Que atenda aos meus apelhos Sem você eu não posso ficar Não me deixe no desespero Eu te amo, te adoro e te quero Sem você eu não sei viver Meu amor primeiro Eu te amo, te adoro e te amo Eu te amo, te adoro e te amo Menina quando te vi Meu coração se encantou por você Com vontade querendo dizer Não vai ser mim, eu vou amar você Não vai ser mim, eu vou amar você Mas você não percebeu A emoção que eu não sei não tem um amor A emoção que sentia ao te olhar Meu coração batendo forte no peito Meu olhar carente Quero pro te abraçar Seu jeito de ser, modificou minha vida Fez o que jamais outra iria fazer É por isso que eu não posso, deixar de lutar por você Quero entregar minha vida em suas mãos Faça dela o que quiser, e eu te darei meu perdão Quero entregar minha vida em suas mãos Faça dela o que quiser, e eu te darei meu perdão Menina quando te vi, meu coração se encantou por você Com a vontade querendo dizer, não vai ser minha Eu vou amar você, mas você não percebeu A emoção que sentia ao te olhar Meu coração batendo forte no peito Meu olhar carente querendo te abraçar Seu jeito de ser, modificou minha vida Fez o que jamais outra iria fazer É por isso que eu não posso, deixar de lutar por você Quero entregar minha vida em suas mãos Faça dela o que quiser, e eu te darei meu perdão Faça dela o que quiser, e eu te darei meu perdão Faça dela o que quiser, e eu te darei meu perdão Faça dela o que quiser, e eu te darei meu perdão Faça dela o que quiser, e eu te darei meu perdão Faça dela o que quiser, e eu te darei meu perdão Música Música Você é o meu jeito de ser, você é o meu jeito de amar, você é o desejo mais lindo que consegui realizar. Você é o desejo do amor, faz tudo pra me enfeitiçar, você é a joia mais rara e dinheiro não pode comprar. Música 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 Você partiu, deixando suas lembranças e suas esperanças, de um dia ter você comigo, ficarei sozinho. Música Porque você foi tudo, na vida o que mais sonhei, viver sem você eu não sei, tua ausência me maltrata tanto. Música 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 Amor não me maltrata, amor não me maltrata, eu não mereço tanta ingratidão, você partiu sem dizer nada, me consultou o meu coração. Música 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 Você partiu sem dizer nada, nem consultou meu coração Pense como estou aqui, sem você que está tão longe de mim Você se foi porque fez isso, você quer me matar de paixão Pense como estou aqui, sem você que está tão longe de mim Você se foi porque fez isso, você quer me matar de paixão Pense como estou aqui, sem você que está tão longe de mim Eu sou ponteiro de motel, lá eu pego confusão Lá eu compartilho tudo de amor e traição Começar pelo amigo que dá uma de machucar Quando ele está com outra, a mulher tá com o Ricardo Ele falou pro vizinho, você é o dominado Faz o que a mulher quer, em tudo fica calado Tem que fazer que nem eu, me dá nó em pingo d'água Quando brigo com a mulher, passo três dias na balada Eu saio na sexta-noite, só cheio segunda-feira Devo dança e curto mesmo, mulherada a noite inteira O vizinho se calou, nada lhe respondeu E falou consigo mesmo, tu não sabe quem sou eu Quando tu sai pra balada, ela vem procurar eu Quem consola que tu trai, é esse vizinho seu Vai vizinho, vai curtir sua balada Pode curtir de montão, enquanto estás com outra Que sou eu, o Ricardão Vai vizinho, vai curtir sua balada Pode curtir de montão, enquanto estás com outra Que sou eu, o Ricardão Sou ponteiro de motel, lá eu vejo confusão Lá eu compartilho tudo de amor e traição Começa pelo amigo que dá uma de machão Quando ele está no outro, a mulher tá com o Ricardão Ele falou pro vizinho, você é um dominado Faz o que a mulher quer e tudo fica calado Tem que fazer que nem eu, que dá nó em pingo d'água Quando brinco com a mulher, passo três dias na balada Eu saio na sexta-noite, só cheio segunda-feira Devo dança e curto mesmo, mulherada a noite inteira O vizinho se calou, nada lhe respondeu E falou consigo mesmo, tu não sabe quem sou eu Quando tu sai pra balada, ela vem procurar eu Quem consola que tu trai, é esse vizinho seu Vai vizinho, vai curtir sua balada Pode curtir de montão, enquanto estás com outra Aqui sou eu, o Ricardão Vai vizinho, vai curtir sua balada Pode curtir de montão, enquanto estás com outra Aqui sou eu, o Ricardão Vai vizinho, vai curtir sua balada Pode curtir de montão, enquanto estás com outra Aqui sou eu, o Ricardão Vai vizinho, vai curtir sua balada Pode curtir de montão, enquanto estás com outra Aqui sou eu, o Ricardão Por quem você briga comigo desse jeito Diz que não presto e que tem outra mulher Olha você, está um pouco encantada Por quem outra, só você minha amada Olha meu bem, se tu me ama um pouquinho Dá um jeitinho de não me provocar Se chego tarde, você vem me perguntar Por onde ando e o que eu fui aprontar Você bem sabe, que eu sou um homem que te ama e te quer bem Sem você, meu amor, eu sou de bem Aprende mais a confiar um pouco em mim Se você não mudar A minha vida vai ser de bar em bar Cadendo todas e com outras namorar Gastando tudo que eu tinha pra te dar Aí você vai sentir Que com quem ama a gente não pode brincar É você quem quer nos separar Depois é tarde pra você pedir pra mim voltar Por que você briga comigo desse jeito Diz que não presto e que tem outra mulher Olha você, está um pouco enganada Não tem outra, só você minha amada Olha meu bem, se tu me ama um pouquinho Dá um jeitinho de não me provocar Se chego tarde, você vem me perguntar Por onde ando e o que eu fui aprontar Você bem sabe, que eu sou um homem que te ama e te quer bem Sem você, meu amor, eu sou de bem Aprende mais a confiar um pouco em mim Se você não mudar A minha vida vai ser de bar em bar Cadendo todas e com outras namorar Gastando tudo que eu tinha pra te dar Se você não mudar A minha vida vai ser de bar em bar Cadendo todas e com outras namorar Gastando tudo que eu tinha pra te dar Aí você vai sentir Que com quem ama a gente não pode brincar É você quem quer nos separar Depois é tarde pra você pedir pra mim voltar Aí você vai sentir Que com quem ama a gente não pode brincar É você quem quer nos separar Depois é tarde pra você pedir pra mim voltar E aí você vai sentir que eu tinha pra mim voltar E aí você vai sentir que eu tinha pra mim voltar